Vou chamar a atenção para o detalhe de vocês, que o atentado contra o candidato Trump lá nos Estados Unidos aconteceu no sábado. E que dia que é sábado do mês? Dia 13 de julho. Seria isso um recado para o ex-presidente Bolsonaro? Tentaram, ó, tentaram matar o Trump lá no dia 13. Bem, vamos falar de assunto sério, que também é sério, né, essa questão do Biden, do assassinato de, tentativa de assassinato do Trump. Bem, o que eu sei, né, e de oficial que nós temos é o seguinte, sim, foi um atentado, certo? Certo? Teve uma bala que pegou de raspão na orelha dele e um projétil que ficou alojado no peito dele, assim, mas não no corpo, né, porque ele tem uma, não, uma, como é que chama? Esqueci o nome. Colete a prova de bala, né? Então, mostrou uma foto que mostra ali o furo, aonde a bala pegou perto, né, do coração ali no peito. Então, foram duas balas que atingiram o Trump. É a informação oficial que eu tenho. Que teve um que morreu, que foi o atirador, né, ele foi interceptado e teve um que morreu, que estava lá como voluntário, que trabalhava de voluntário no corpo de bombeiro, né, estava presente lá, assistindo. E dois feridos em estado grave, tá certo? Agora, essa tentativa contra o candidato Trump, do republicano, é um sinal de desespero, porque o democrata está sem candidato. Na verdade, na prática, está sem candidato. Tem candidato, mas não tem candidato. E o Trump está, né, forte e garantindo aí a sua eleição para o segundo mandato. E isso está deixando a imprensa aqui do Brasil um pouco, assim, desorientada, sabe? Ela perdeu a orientação. E isso vai muito do líder, né? Sabe aquela coisa? Segue o líder. Se o líder perdeu a orientação, aí os liderados todos ficam desorientados. Você concorda comigo? Tá. Do que você está falando, João? Eu estou falando da situação do presidente Biden, né, ele não anda bem. Ele está tendo um processo de degeneração gradual, que é da idade, né, que é uma coisa que todos nós que estamos sujeitos. Ele já era o presidente mais velho, né, eleito e está querendo um segundo mandato. E ele está, sim, com esse processo, né, de desorientação. Vamos te mostrar o que eu estou falando. Presta atenção. Olha, algumas situações que ele aparece, por exemplo, ali está o Biden no meio, o Obama ali do lado. Aí o Obama vai lá, ajuda ele a sair, entendeu? Você percebe a dificuldade dele de andar, como é que ele já está, né? E aí o Obama, que já foi presidente duas vezes, e ele de vice do presidente, né, o Biden foi vice do Obama. Olha só. Então, ele já está numa fase que ele merece os cuidados. Não está podendo mais. É um idoso que já está com um certo problema, né? Olha só. Ele vai cumprimentar um fantasma, ó. Está percebendo? Então, olha só. Aí ele põe o rapaz para andar de bicicleta, né? Ele vai parar e, ó, ele não consegue equilibrar e cai, entendeu? Então, uma pessoa nessa idade tem que ter muito cuidado com ele. Ele já está no, assim, a desorientação que está tomando conta dele, né, torna ele uma pessoa muito limitada. E aí, por exemplo, olha lá, olha agora aí, por exemplo, ó. Ele, é todo mundo batendo palma para o paracadista e ele lá, olhando para o lugar nenhum, entendeu? E todo mundo não sabe o que é que faz. Olha lá, ó, 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 o presidente está indo embora ali, é, dando palma para outra pessoa ali, conversando com outra pessoa, falando, é aqui. E aí você percebe que ele está meio assim, sabe, em lugar nenhum, né? Essa é uma questão, assim, muito triste para os Estados Unidos, por quê? Porque ele é o presidente dos Estados Unidos, o presidente da maior potência bélica do planeta, né? E se ele não consegue nem pilotar uma bicicleta, né? Como é que ele vai pilotar uma nação, né? Então, volta para mim aqui. Aí, o que que acontece? Essa situação do Biden coloca o Trump praticamente futuro presidente dos Estados Unidos. E isso deixa essa, né, imprensa, senhor João do Rei, imprensa do Brasil, né, muito desorientada. Porque segue o líder, se o líder perder a orientação, a imprensa fica desorientada, porque ela não tem parâmetros, né? E nisso aí, eu separei uns recortes aqui que eu fiz do Dallagnol e do Paulo, dois programas, né, dois canais diferentes que eu sigo, Eles comentando, né, essa desorientação, né, que a imprensa que segue o Biden, né, que é fiel ao Biden, que está sofrendo com isso. Então, é triste, porque é um jornalismo que está desorientando, né? Eles estão desorientados, por quê? Porque o líder deles é o Biden. Ah, é o Lula? Não, quem botou o Lula aqui foi o Biden, tá certo? Porque ele queria pôr o Alckmin, mas não tinha outro jeito, não, traz o Lula junto, pô, vamos tirar esse Bolsonaro daí e tal, armaram pra cima. Então, o grande avalista desse governo aqui, do PT 3, né, PT Lula 3, é esse governo americano do Biden, né, essa estrutura que ele tem aí, de política externa. E aí, vamos ver como que esses comunicadores, né, comentaram essa desorientação dessa imprensa, né, que segue o líder. Bora ver como a grande mídia retratou o atentado contra o Trump e os memes que surgiram? A essa altura, você com certeza já viu as imagens do atentado contra o ex-presidente Donald Trump, que aconteceu durante um comício lá na Pensilvânia, mas o que você talvez não tenha visto foi a que a imprensa brasileira protagonizou desde ontem. Veja o que que o Globo disse, ó. Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Gente, Trump cai do palco. Essa manchete aqui, ela é inacreditável, não tem outra palavra pra isso. E sabe o que que é o pior de tudo? Esse post aqui do Globo ficou no ar até pouco tempo atrás, foi removido há pouquíssimo tempo, por volta do meio-dia desse domingo, mas não antes de receber, é claro, uma nota da comunidade lá no X, dizendo ser uma matéria enganosa. Sérgio Saleitão disse, no meu tempo, isso, esse post aqui do Globo, resultaria na demissão do editor ao redator. E correção pública com pedido de desculpas. A nota de comunidade é a cereja do Sunday. Deve ser o maior mico da história do jornal O Globo e um dos maiores, dez maiores erros da história da imprensa no Brasil. Diz ele, vergonha total. Dá uma olhadinha aqui na manchete do G1, que diz Comício do Trump é interrompido após supostos, supostos sons de tiro na Pensilvânia. O candidato presidencial republicano levantou punho enquanto foi escoltado até um veículo pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Um vídeo mostra o que parece ser, gente, parece ser, presta atenção, parece ser sangue na orelha do Trump. Veja essa imagem aqui da CNN. O que a CNN disse? Trump é retirado de comício após ouvir barulhos e tiro. Dá uma olhadinha aqui na matéria da Folha de São Paulo, no post dela. Eleições dos Estados Unidos. Um comício de Donald Trump em Butler, no estado da Pensilvânia, foi interrompido nesse sábado após sons que pareciam ser tiros. Essa página, ela ironiza a Folha de São Paulo. Ela é uma sátira da Folha de São Paulo. Dá uma olhadinha aí no que a falha de São Paulo fez criticando a grande mídia. Ela colocou, urgente. Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar por que Trump bateu com a sua cabeça num projétil. Milton Neves colocou, suposto sangue do suposto tiro na orelha extrema-direita de Trump. Na orelha, claro que a orelha tem que ser a orelha extrema-direita do Trump. Porque tudo que tem a ver com o Trump, tudo que tem a ver com a direita, ele diz que é extrema-direita, né? Prédio colide com o avião. Prédio colide com o avião. É assim que tem que retratar? Então, retrata tudo igual, né? Nas Torres de Índia, tinha que falar assim. Prédio colide com o avião. Mostra aí a falta da imparcialidade total, né? A visão de mundo distorcida. Colocaram lá, mundo, como se fosse a Globo, né? O jornal O Globo, retratando o que aconteceu. E aí colocam ali, John Kennedy cai do carro em Dallas. É exatamente o que eles falam do Trump. Trump caiu do palco. John Kennedy cai do carro em Dallas. O presidente ficou com sono depois de supostos estampidos. E por falar em imprensa, eu vou mostrar aqui também como a repercussão do caso aqui no Brasil decretou o fim da narrativa de que a Globo exerce jornalismo. O Poder 360 trouxe a seguinte manchete. Trump é retirado de comício após sons que lembram tiros. CNN Brasil. Trump está bem, diz porta-voz do ex-presidente após incidente em comício. Folha de São Paulo. Comício de Trump na Pensilvânia é interrompido após supostos sons de tiros. Mas a pior manchete ainda foi a do jornal O Globo, que pertence ao Grupo Globo também. Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Pois é, todos esses jornais publicaram essas manchetes já tendo acesso aos vídeos que você viu anteriormente. Então fica nítido o quanto eles estavam minimizando o fato para acobertar o que realmente aconteceu. Para os apresentadores do Jornal Nacional, o atirador não foi abatido ou neutralizado. Ele foi assassinado. E também sobre a identidade do atirador. E segundo as agências de notícias, foi assassinado pelos serviços de segurança. O correspondente, Guga Chakra, deu a entender que a reação do público soou como uma armação. Chama atenção também que é um lugar que está muito cheio, as pessoas permanecem no lugar e daí quando o Trump estende o punho, não fica claro se já conseguiram dominar o atirador naquele momento. É algo assim que chama atenção, porque todos entram ali, mas em teorias tem alguém com uma arma e ainda teria condições de alvejar o presidente e alvejar ali o serviço secreto que faz a segurança dele ou até outras pessoas que estivessem no público. Outro Guga, o Noblá, estava debochando de Trump ao dizer que ele teria o atentado para explorar nas eleições e se fazer de vítima. Agora, acredite se quiser, mas ainda houve comentários mais vergonhosos do que esses. Andréa Janones adotou definitivamente uma postura negacionista e afirmou em seguida as publicações que o atentado foi uma armação. Então, vou ler para vocês o que o Janones colocou em quatro postes, três postes, três postagens, né? Primeira, pelo menos dessa vez, lembraram de providenciar o sangue. E aí põe uma carinha de riso. Aí o segundo comentário. Agora sabemos o que o miliciano foi fazer nos Estados Unidos assim que deixou a presidência. É a faqueada fazendo escola. Aí coloca três carinhas de risada. Aí o Andréa Janones, a terceira dele. Ah, acho que não foi armação porque mataram um inocente. Eles não iriam tão longe. Bolsonaro matou mais de 700 mil em pandemia e não perde uma noite de sono por isso. Ou vocês já esqueceram? Essa raça maldita é capaz de qualquer coisa para ressuscitar o nazismo. Está vendo de onde que vem o ódio? Então, é isso que eu falo para vocês. Você tem o líder deles, né? Porque o Lula, você sabe que não é o líder deles, né? O líder deles vem do Estado. É o Biden, é o esquema do Biden, né? É o Capitólio, né? A engenharia do Capitólio, né? No 6 de janeiro. A engenharia do 8 de janeiro aqui, ó. Tudo isso foi estudado lá no governo desse Biden, se for olhar. Entendeu? Se for olhar. Pode ser que depois que aconteceram as eleições e o Trump realmente ganhar essas eleições, quer dizer, se eles não conseguiram matarem, não conseguiram matar o Trump, igual não conseguiram matar o Bolsonaro, né? Pode ser que eles vão reeditar essa história do 6 de janeiro lá, porque aí o Trump já vem mais escaldado. Falaram assim, não, agora vocês vão ver, vou dar o troco, né? Vou desmascarar vocês. E aí, vai jogar lenha para cá. E aí a turma, é, vocês estavam achando aí que ia ficar por cima da caniça há muito tempo, que vocês tinham costa quente lá nos Estados Unidos. Olha aí, ó. O homem está ficando desorientado e vocês estão, né? Também ficando, né? Pode ser que a história aqui mude. Como disse, política é igual nuvem, né? Cada hora que você olha, está de um jeito. Ou aquele Sérgio Negão, né? Aquele lá que é deputado federal lá com o Bolsonaro, sei lá. Ele falou assim, na senzala, falava assim, né? Um dia, o chicote muda de mão. Então, meu amigo, quem faz merda na política tem que ficar, ó, apertadinho, porque se as nuvens mudam, se o vento vira, ah, meu amigo, aí eles vão ficar assim, ó, sai de baixo, porque o negócio vai ficar ruim para nós. Então, essa situação dos Estados Unidos reflete não só no Brasil, como também reflete na política externa, da Europa, do Oriente Médio, porque isso tudo aí, essa instabilidade na Europa e no Oriente Médio, tem o dedo do governo Biden, entendeu? Pode ser que a hora que o Trump entrar, nós vamos ter um mundo mais pacificado, né? Porque essa turma que está aí não gosta de eleição. Essa turma aí não gosta de democracia. Não gosta de candidato para concorrer com eles. Não queria o Bolsonaro, tentou matar o Bolsonaro. Aí não conseguiu, o cara acabou ganhando. Depois fizeram tudo para tirar ele na marra, tiraram o cara da cadeia para colocar na presidência, no esquemão, entendeu? E aí deixa o cara inelegível, por quê? Porque o cara é bom de voto e não tem crime contra ele. Ou seja, esse pessoal não gosta de democracia. Entendeu? E lá nos Estados Unidos, esse pessoal também não gosta muito de democracia. Essa turma de democrata aí, ó, tenta matar o Trump. Ah, mas por que eles tentaram matar o Trump? Foi o Biden que mandou? Não, não mandou. O Biden fica falando, assim, nos discursos dele, né? Alguém tem que parar esse Trump, né? Esse Trump é uma ameaça para a América. Esse Trump é um fascista, igual esse Janone falou aqui no final, né? Quer dizer, quem promulga o ódio, quem faz a... Deixa eu colocar aqui no final, aqui, ó. Essa última fala dele aqui, ó, do Janone, né? Essa raça, raça, então ele é racista, maldita, ou seja, ele tem ódio, é capaz de qualquer coisa para ressuscitar o nazismo. Então, quem é que está fazendo qualquer coisa? Quem é que está mandando matar os caras? Não é. Olha, o homem é candidato, lidera as pesquisas, é favorito, o concorrente dele está desorientado, está debilitado, para que ele ia fazer isso? É lógico que quem foi fazer isso é quem viu que, ó, nós vamos perder para ele na eleição. A gente não consegue ganhar do Trump no voto. Então, nada de democracia. Quem é nazismo, né? A mesma coisa aqui no Brasil. Não, o Bolsonaro não pode ser, não pode receber seus direitos políticos para ser candidato. Inventa qualquer coisa aí para ele ficar inelegível. Por quê? Porque no voto ele ganha da gente. Entendeu? Porque esse povo não gosta de democracia, não gosta de voto. Aliás, sobre essa questão do processo eleitoral, de urna eletrônica, olha, o Brasil nunca quis urna eletrônica. Isso nunca passou pelo Congresso, sabe? Quem colocou a urna eletrônica não tinha nada a ver com o Congresso. Entendeu? Não tinha nada a ver com a Câmara de Deputados, Senadores, Senado. Entendeu? Isso foi o pessoal da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral se apropriou do mecanismo, né? Alguns juízes lá pegaram os técnicos. Inclusive, eu até quero falar aqui, que eu andei pesquisando, até o jeito que isso começou, já começou errado. Eu já mostrei aqui muitas vezes aquele... Eu não sei se eu vou estar aqui. Eu tirei ele aqui. Vamos ver se está aqui. É o seguinte, quando estavam fazendo a urna eletrônica, tinham umas pessoas que estavam desenvolvendo ela. E aí, quem ajudou a pensar num projeto de urna eletrônica? Ah, depois eu faço um outro só sobre isso. Está certo? Não, isso aqui já vai restringir para caramba o nosso vídeo, porque já expõe demais a fragilidade dos democratas, dos progressistas aqui no Brasil. Enfim, nós vamos falar sobre esse assunto numa outra hora. Eu também tenho que falar do Rio Grande do Sul. Mas é tanto escândalo que acontece no Brasil, está certo? E no mundo. E a esquerda sempre sabe. É uma fábrica de escândalo, porque um vai para cima do outro, vai para cima do outro, não dá tempo nem de você indignar com o anterior. Já tem um outro escândalo para você se ocupar. Então, isso, essa máquina de produzir escândalo, é uma máquina de desviar você para não olhar para quê? Para que você não preste atenção para isso. Entendeu? Essa questão do Biden. Por que ninguém percebe isso? Quem será que tem coragem de apontar esse homem como candidato a presidente dos Estados Unidos, a maior potência bélica do país atualmente? Ele já pode ter sido, ter tido a sua força. Quem é que vai fazer isso? Olha só. Eu sugiro que esse pessoal da imprensa aqui do Brasil, que apoia o Biden, que é contra o Trump, alugue uma van e chama o Biden para dirigir e subir a Serra de Petrópolis com o Biden dirigindo. Quero ver quem vai entrar nessa van. Entendeu? Então, isso é uma fase decadência dos democratas, vamos dizer assim, e da esquerda no mundo de um modo geral. E a imprensa que apoia fica assim, desorientada. e aí a gente fica vendo aí o pessoal e eles falam isso com ironia, a turma da direita que gosta de criticar fala com ironia, mas não é não, tem que falar com tristeza, porque isso é muito sério, gente, e é muito triste. sabe? Você estragar o jornalismo, achar normal, entendeu? Eles devem estar pensando assim, pô, que merda, erramos de novo o alvo. Sabe? Aquela sensação, como diz o, uma vez o Dirceu, né? Se a gente não tivesse errado, sei lá o quê, uma coisa assim, o Bolsonaro não teria sido presidente. é um pessoal perigoso, não brinca com isso, entendeu? É uma turma aí que você acha que ganhou o Estado na moral, na democracia, vai achando. Então tá, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto, São João do Rei, capital brasileira da liberdade, tá certo? Aqui é Minas, e Minas é um Estado de Espírito, esse é o vídeo de 305 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é meu WhatsApp, 3299-618000, aqui você pode comunicar com a gente, e tem a nossa chave Pix, tá certo? Qualquer doação que você quiser fazer, pode ajudar aí a gente a manter esse canal, tá certo? Doe Pix pelo jpnoticias arroba gmail.com Vai aparecer lá João Batista Guimarães, mas sou eu também, viu? Meu nome é João Batista Guimarães, mas o meu nome de mídia é João Paulo Guimarães. Essa história depois eu conto para vocês, tá bom? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e a gente volta no próximo vídeo. É isso, foi pequenininho, 23, 24. e a gente volta. E aí,